Olá, olá! Sejam bem-vindos ao dia 7 do desafio 231 dias aqui em janeiro. Vamos ter todos os dias um pequeno vídeo com exercício de riso que nos vai ajudar a empoderar tanto para o feminino como para o masculino. Esta é a nossa caixinha mágica que nos tem servido de guia para associar exercícios de riso, claro. E, portanto, o que vamos fazer primeiro? Vamos primeiro fazer uma respiração profunda, ok? Então, respiramos profundamente, inspira. E expira. E novamente, inspira. E expira. Muito bem. Então, é assim. O exercício de hoje e a mensagem da caixinha é se não queremos depilar, não queremos afeitar, não depilamos, certo? Só que nós vamos fazer um exercício onde vamos brincar com a depilação, certo? Então, é assim. Nós primeiro vamos brincar que estamos a depilar o antebraço. Fazemos assim. Acompanhem-me lá em casa. Agora, o outro braço. E, 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 a. Agora, axila. E, 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 a, jajajaja. E agora, outra. E, 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 a, jajajaja. Muito bem, muito bem. E vamos contar um segredo. Quando associamos o riso à depilação, a depilação deixa de doer. Porque como estamos a rir, não estamos a sentir essa dor. Portanto, usem o riso para tudo, ok? Estamos aqui juntos para continuar a rir. São momentos menos fáceis, mas precisamente por isso é quando temos que estar unidos. Temos que estar juntos. E eu estou aqui para vocês e para rir com vocês. Obrigadíssima. E vemonos amanhã para continuar a rir. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.